Mas vamos lá, doutora Osangela, hoje o tema é avaliação, tá? Eu queria só fazer uma pequena rodagenzinha, antes de passar a palavra pra você. É interessante que você possa lembrar, e quem trabalha com pessoas, né, você que é profissional da saúde, principalmente, terapeuta, você precisa entender que nós somos seres sistêmicos, como eu falei. Então, imagina, eu sou marido, em alguns momentos, em outros eu sou pai, em outros eu sou profissional, em outros eu sou palestrante, em outros eu estou fazendo serviço voluntário, ou seja, nós assumimos vários papéis ao longo da nossa vida, tá? Então, nossa vida é sistêmica, nós temos o pilar financeiro, conjugal, espiritual, nós temos o lazer, o social, e cada pilar altera o outro pilar. Então, a ideia dessa live, desse tema da avaliação, é que você, quando você começar a atender os seus primeiros clientes, você já atende, tente observar seu cliente de forma sistêmica. Doutora Osangela, eu conto um caso que era 2015, 16, não lembro bem, eu tava na Petrobras ainda, né, tava uma fase bem complicada, tava assumindo uma coordenação, era muita responsabilidade, eu comecei a desenvolver uma gastrite, sabe? Muita atenção aqui no plexo solar, e aí eu fui no endocrinologista, cheguei lá, ele falou o seguinte, é, olha só, como é a sua rotina? Você tem comido algumas frutas cítricas? Aí eu aqui e acolá, eu, né, eu tomo um limão, chupo uma laranja e tal, aí eu falei, ah, eu tomo vitamina C, é efervescente, ele, ah, descobri, é a vitamina C, então, ó, você vai começar a tomar aqui esse espantoprazol aqui, e você vai eliminar, e eu sabia que eu era, que não era o problema da alimentação, eu sentia que era o meu estado emocional que tava gerando a gastrite, aí eu saí dali e criava aquela ficha, nossa, como eu estou, eu até estou me enganando, eu preciso buscar um terapeuta, e eu fui buscar fazer terapia pra atravessar aquele momento caótico da minha vida, então, lembre-se, nós somos seres sistêmicos, às vezes, quando você tá desequilibrado emocional, prejudica a financeira, o profissional, o conjugal, é uma cascata, e tô ajustando a emocional, né, doutora? Começa a ajustar toda aquela roda da vida, que nós vamos trabalhar muito na formação, nas primeiras aulas, é fundamental você fazer uma pré-avaliação, a anamnese que a doutora vai falar um pouco agora, quando o paciente estiver na sua frente, porque o diagnóstico, né, doutora, é fundamental pro sucesso do processo terapêutico. Mas fala aí, doutora Osângela. Exatamente, é fundamental isso, como você tá dizendo, e não tem como você, é mais ou menos como aquela frase, né, se você não sabe onde você está, você não tem como saber pra onde você está indo, você não tem como criar uma rota e uma proposta pra esse paciente que veio te procurar. Então, a ideia da primeira avaliação, do primeiro contato com o paciente, é sempre uma conversa, é uma anamnese. Mas antes da anamnese, tem uma coisa chamada inspeção primária, que é aquele momento em que você olha pela primeira vez para o teu paciente. E isso é fundamental. Uma coisa que chamava muita atenção dos meus pacientes, era que eu saía da minha sala, eu ia buscar eles na sala de espera. É óbvio que tem uma situação de acolhimento aí, né, e a gente sabe que o receber o paciente faz toda a diferença para a primeira impressão, mas também porque a forma com que o paciente levanta da cadeira e caminha até você, eu já tô fazendo uma avaliação. Eu já estou prestando atenção nas atitudes, na força muscular, no jeito que ele se move, no jeito que ele me olha. Então, a gente já tem como, desde o início, treinar os nossos olhos, para a gente ter noção real de como esse paciente está. Eu até sempre fui muito calorosa, sou gaúcha, né, e a gente sabe que os gaúchos são muito hospitaleiros, né, e eu geralmente recebia o paciente, então eu ia buscar o paciente, e eu costumava abraçar o paciente. É claro que os primeiros, né, a primeira consulta era um susto, os pacientes levavam o maior susto, porque eu abraçavam. Depois ficavam meus amigos. Mas o que realmente a gente precisa, nesse primeiro momento, é essa avaliação, essa, esse olhar para esse paciente como uma pessoa especial, que está chegando para você. No momento que você leva ele para dentro da tua sala, você vai começar a conversar com esse paciente. A gente não vai tricotar, a gente não vai fazer historinha, a gente precisa estar fazendo o que a gente, o que é a palavra anamnese. Anamnese quer, vem do grego, e quer dizer recordação, quer dizer rever, olhar de novo. Então, o que que é uma anamnese? Você tem uma lista de perguntas que você vai fazer para esse paciente, que vai te dar um roteiro do que você precisa saber do que está acontecendo. Então, essa primeira conversa, ela tem que ser uma conversa orientada, e a gente pretende ensinar tudo isso para vocês. Mas olha só, qual é a primeira coisa que você vai perguntar para esse paciente? O que te traz aqui? O que é que você veio fazer aqui? Essa pergunta é básica. Como é que esse paciente chegou lá? Qual é a razão dele estar lá? E agora eu vou te dizer uma coisa maravilhosa. Eles nunca dizem a verdade. Você pergunta por quê? Eles contam o que eles veem na cabeça. Mas essa não é a principal razão. Depois que você conversar com esse paciente, por que que ele está ali? O que ele sente? Vamos enumerar, vamos botar uma lógica naquilo que ele sente. Aí a gente tem que chamar ele para a verdade. E aí, quando você termina de perguntar, quando começou? O que é que aconteceu? O que que ele junta? Porque geralmente tem um fato junto com aquilo que começou o sintoma. Então, você vai juntando aquelas conversas. No fim, a última frase é fundamental. E o que mais te trouxe aqui? Aí é que ele diz a verdade. E eu estou te dando uma dica de 37 anos dentro de um consultório. Muitas milhares de pacientes que eu já atendi. Então, eu digo para você. Primeira pergunta, o que te trouxe aqui? E a última, o que mais te trouxe aqui? E aí sim, você vai saber o que esse paciente veio fazer. Mas agora eu vou botar uma pitadinha da física quântica na anamnese, tá bom? Então, sempre que um paciente te procura, é porque ele está vibrando numa onda vibracional que você vibra. Então, por favor, jamais vocês vão chegar com pacientes assim, eu não sei o que você veio fazer aqui, não posso te ajudar. Nunca diga isso, porque por alguma razão ele foi lá. Nem que seja para você atendê-lo no sentido de acolhimento e orientá-lo de alguma forma para alguma coisa. Então, isso, gente, eu cansei de ver, cansei de ver meus colegas fazerem isso. Ah, não. Encaminha, encaminha, encaminha. Se livra, se livra do paciente, se livra do paciente. Não. Ele chegou na tua porta por uma razão maravilhosa, que é o entrelaçamento quântico. Então, você pode ajudá-lo. Pode ser que você não vai fazer tudo que ele precisa, ele precisa de muito mais. Mas você pode ajudá-lo, acredite em mim. O que você acha disso? Eu queria aqui, gente, lembrar que nós vivemos uma sociedade em que nos impõe a sermos sempre fortes. Você tem que ser forte. É aquela história do herói, aquele arquétipo do herói. Então, a doutora vai entrar com a experiência dela, da área médica, que é incrível também. Homens, principalmente, nossa, só vai buscar o médico ou está nas últimas, como a gente fala. Por isso que tem essas campanhas, né, do novembro azul, outubro roso. Mas eu quero agora fazer um link para a parte emocional. Terapeuta. Mais uma vez, eu estava há uns dias atrás conversando com um grupo de amigos, eu vi que uma amiga estava precisando de terapia. E eu falei, por que você não procura um terapia? Ela, Cleita, me chamando de louca, de doida. Eu, nossa, Deus, olha só a interpretação que algumas pessoas ainda têm sobre terapia. Então, na sociedade, você que vai ser terapeuta, ou que você já é terapeuta, é importante demais você entender o que está por trás das palavras. Eu falo sempre, doutora Rosângela, que um bom terapeuta é um bom detetive. Porque, de vez em quando, o subconsciente, ele deixa escapar algumas verdades. Lembra da aula do subconsciente? Eu falava, o subconsciente, ele está com tudo ali. E quando ele guarda muitas memórias com ressonância negativa, chega um momento que aquilo quer crescer. Sombra também quer crescer, está vibrando. Chega um momento que acaba extravasando, aquela pessoa não aguenta mais para buscar um terapeuta. Mas, mesmo assim, na frente do terapeuta, ela quer justificar. E é muito comum eu atender, por exemplo, clientes que já chegam com a história pronta. Olha só, eu estou com a síndrome de ansiedade, por causa que meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ele já te conta uma história. E tem terapeutas que acabam comprando aquela história. É interessante que você entenda. Talvez ele nem saiba o porquê que ele está assim. Ele nem sabe o porquê que ele está ansioso. Ele nem sabe o porquê que ele está depressivo. E todo mundo lá fora vai falar o quê? Mas, fulano, deixa você ser besta. Você mora no Ceará, de frente para o mar. Que besteira é essa? Nossa, ele sabe que ele não era para estar depressivo. Só que existe alguns arquivos subconscientes, inconscientes, que geram aquele sentimento. É uma proteção. Então, terapeuta, é necessário que você fique atento nas palavras. A doutora Rosângela colocou algo assim que eu acho que deveria ser algo comum nos hospitais. Esse atendimento humanizado. Já imaginou? Tem médicos, doutora Rosângela. Isso, todo mundo sabe, né? Que se quer, olha para o paciente. Você está falando, não dá atenção, já vai prescrevendo lá o medicamento A, B. E como é importante esse contato? Sabe por quê? Porque gera confiança. E se gera confiança, o subconsciente acaba falando mais a verdade. Então, nós precisamos, gente, trabalhar com empatia. Ser humano não é algo cartesiano, separado, algo robótico. Nós somos seres emocionais. E se eu te recebo bem, e se eu, eu costumo falar, quando o cliente entra no meu consultório, eu falo logo para ele, ó, fique tranquilo, fique seguro, que aqui você está num ambiente confiável. E nada sai daqui. Nossa, eu dou toda a minha credibilidade para que ele confie no meu trabalho. E dessa forma eu consigo alcançar resultados magníficos. Sabe, doutora Rosângela? Eu acredito muito nisso, e eu vejo também a necessidade imensa que nós temos de humanizar o serviço de saúde. Por isso que eu vejo, Cleiton, como a profissão terapeuta, a profissão mais importante que nós temos daqui para frente. Porque o terapeuta, ele vai já estar predisposto a isso. Na formação do terapeuta, a gente sabe que a pessoa já tem uma outra ideia, já vai pensando nessa pessoa mais sistemicamente, como você colocou, mas numa forma integral, né? Então, essas situações de poder abordar, permitir que a pessoa converse, esse momento em que você está avaliando esse paciente, que você está perguntando, é importante, porque você está permitindo que ele se expresse, e sem ter que ficar se cuidando, né, para não falar isso, não falar aquilo, não posso dizer isso para minha mãe, não posso falar isso para o meu marido, não posso, entendeu? Ele está naquele momento em que ele pode realmente tirar todas as camadas do ego, e poder realmente falar para a gente, mas para isso precisa de credibilidade. Aí você tocou numa situação extremamente importante. E aí nós devemos colocar uma outra questão fundamental no atendimento. Então, eu falei da inspeção primária, falei da anamnese, é claro que a gente está dando o aperitivo aqui, e agora eu quero dizer uma coisa fundamental para vocês, sigilo. O sigilo é fundamental. No momento em que o paciente sabe que você vai realmente cuidar, tudo que ele consegue falar para você, vai ficar ali em você. trabalhando na mesma clínica, ou as pessoas que estão na tua volta, elas também vão ter o sigilo como algo sagrado, vamos dizer assim, é um momento em que o paciente, então, no momento em que ele vê isso, que ele pode ter certeza de que você vai ter o sigilo, é o momento em que ele mais vai conseguir se abrir com você. Então, sigilo, gente, é fundamental. E por último, tá, para a gente falar assim do básico, né, a gente tem que falar de uma outra coisa, registros. Nós temos que aprender a registrar. Registrar com sigilo, mas registrar. Por quê? Porque o registro te habilita a revisar o caso quando essa pessoa vai voltar, ele te permite ter na cabeça tudo certinho, a linha do tempo dessa pessoa, a história da doença atual, a história pregressa dessa pessoa. Então, o registro também é fundamental. Então, são coisas muito básicas que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em aprender. E isso eu acho fundamental, ok? Então, inspeção primária, anamnese, sigilo, registro. E aí a gente passa para outras avaliações. O Cleiton, por exemplo, que tem curso de coach, ele tem lá várias avaliações que o coach faz, não é verdade? Eu só quis dar as linhas gerais aqui. Quer falar um pouquinho dessas avaliações? Perfeito, vamos lá. Gente, imagina, olha só, eu estou aqui imaginando, doutor Rosângela, uma formação, você com o olhar mais ligado à medicina, à anamnese, e eu com o olhar mais do terapeuta, do coach, nossa, vamos arrebentar. E os terapeutas que estiverem com a gente também vai ter muito sucesso. Olha só, o que é que eu faço? Eu criei a minha roda da vida. É muito comum nos cursos de coach, nas formações, ter aquela famosa roda da vida. Tem com dez pilares, com doze. Eu criei a minha. E eu criei ela em três pilares que são prioridades que geram as consequências dos outros pilares, tá? São os pilares primários e os pilares secundários, tá? Então, Clayton, eu quero avaliar um paciente de forma mais rápida. Você vai olhar para os três pilares que é a base trina do ser humano. Você vai olhar para o emocional, para o mental, tá? O que é o mental, Clayton? Vamos lá. O emocional, ele está conectado com o mental, digamos assim, né? É toda a vivência, a programação, a situação, o que ele aprendeu. Aí vem o segundo, o segundo pilar, que é exatamente o espiritual. E, por fim, vem o físico. Então, físico, mental e emocional, mental barra emocional, e espiritual. Então, espiritual, mental e emocional e físico. Olha para essas três áreas. Quando eu falo espiritual, não estou nem falando em religião, A, B, não. Estou falando da capacidade de acreditar no não manifesto, nessa capacidade de transcendência. Então, se um dos pilares está desconectado, está desalinhado, vai atrapalhar os outros. E, geralmente, olha só, nós olhamos para onde? Para o corpo. O fulano está doente ali, só que existe algo que antecede. Esses três pilares, o desequilíbrio de um desses três pilares, vai alterar o quê? Vai alterar o meu conjugal, vai alterar o meu financeiro, já que tudo é vibração, é ou não é? Vai alterar o meu social, amigos, vai alterar a minha... O que mais? Vamos lá. Social, vai alterar a minha conexão com os outros. Então, essa roda da vida, que eu criei a minha própria, e vocês vão ter acesso lá na formação, eu parto desse princípio. Primeiro, olha para a base trina do indivíduo, espiritual, emocional e corporal. Clayton, mas por que você fala que o resto é secundário? Porque nós sabemos que, quanticamente falando, se eu estou numa emoção negativa, que é a emoção negativa que domina a minha vida, eu vou tender a me conectar com situações, circunstâncias, pessoas que estão naquela vibração. E isso você já sabe mais do que a gente. É por isso que a doutora Rolange colocou tão bem. Se um paciente chega até a mim, acredite, tá? Ele não chegou por acaso, houve aí uma ressonância. Ou porque você é a pessoa de fato enviada para ajudar aquele paciente, ou até porque aquele paciente, aquele cliente veio te mostrar algo em você que você ainda não tinha percebido. Gente, o universo é inteligente, não é, doutora? Olha só, nos meus primeiros clientes, em 2013, quando eu comecei a atender como terapeuta de FT, o que é que acontecia? Eu tinha várias questões que eu ainda não tinha resolvido, todos nós temos algumas questões não resolvidas. Os primeiros clientes chegavam com um problema, exatamente aquele problema que eu ainda não tinha resolvido. e eu ficava aqui comigo. Meu Deus, logo esse problema poderia ser tantos outros. Aí eu começava a entender. Aí eu ia falar com os amigos que já eram terapeutas, e eu disse, Cleito, isso é comum. Os clientes vão chegar até você possivelmente com aquele problema que você já tem, com ressonância. Por isso que terapeuta, que é terapeuta, faz terapia. Ok? Então, na base, se você observar, na base do indivíduo, tratando um pouco mais do lado do coach, nós vivemos vários papéis, e muitas vezes eu falo assim, ah, meu financeiro está ruim. Não é nem o financeiro. O problema, sabe o que é? É exatamente o meu desequilíbrio no conjugal. Não estou bem com a minha esposa. Eu fico preocupado, é brigas, é discussão. Isso atrapalha o que? O meu emocional. E, consequentemente, me faz me conectar com a energia do desequilíbrio financeiro. Então, você consegue entender que nós somos seres sistêmicos e que o que eu vejo nem sempre é a causa, é o efeito. Então, aprenda a aprofundar. Alguém colocou aqui, né? Que ser terapeuta é se aprofundar no que a pessoa fala. Exatamente. Ter a capacidade de perceber entre as palavras o que aquela pessoa está querendo te dizer. Ela talvez fale assim. Pode falar, Dora. Eu só ia dizer uma coisa. nós não podemos usar o nosso filtro para escutar o paciente. Nós precisamos aprender. Uma das coisas fundamentais é aprender que temos que estar abertos para aquilo que o paciente vai falar. Porque se você usar o teu filtro, você faz julgamento. E não é isso. Nós temos que fazer avaliações e não julgamentos. Inclusive, eu estava preparando aqui, doutora, uma das aulas da semana e um... Vou só fazer um spoiler bem rápido aqui. Um dos princípios de um bom terapeuta, terapia de sucesso, é ser impessoal. Eu tenho visto, eu já fiz terapia com o cara que queria não inserir a verdade dele, a crença dele. Meu amigo, eu não acredito nisso. Então, gente, seja impessoal. Se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do outro, para que você entenda o mapa do outro. A PNL fala, mapa não é território. Então, você tem seu mapa, a pessoa que te procurou tem o mapa dela e ela está sofrendo. Então, você vai tentar entendê-la na perspectiva dela. E aí, doutor, é tão interessante, uma vez eu falei numa live, até fui um pouco criticado, que eu falei o seguinte, em toda ação existe uma intenção positiva. Por exemplo, uma pessoa que vai brigar com a outra. Dentro do mundo dela, ela tinha uma intenção positiva de resolver um problema. Até o cara que vai se suicidar, ele está tentando resolver o problema do sofrimento. Então, você se colocar no lugar do outro, entender o mapa do outro, o tempo do outro, a família do outro, gente, isso muda todo jogo. Chega de julgamento e os maiores julgamentos não é da boca, é da mente. você chega, você começa a alucinar, esse cara aqui, talvez está com tal, 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 tal. E aí, né, doutor, a gente tem que realmente tirar essa armadura, esse arquétipo do julgador, e se colocar no arquétipo do empata, daquele cara que vai se colocar no lugar do outro. Eu vou sentir, nem que seja temporariamente um pouco da tua dor para te entender. Nossa, gente, isso muda totalmente o atendimento. Acreditem, essa pessoa, ela vai se abrir muito mais para você. Até porque, doutora, quando você não dá abertura de confiança para outra pessoa, o subconsciente, ele já percebe, ele já sente. Não, esse mestre não me passou confiança. Ele vai mentir para você, ele vai inventar histórias bonitas e tal, porque não houve confiança. Quando você olha no olho, diz assim, fala assim, pode confiar em mim, pode dizer o que está acontecendo. Nossa, doutora, eu já, eu acho que eu fui em vários médicos durante a minha vida, mas eu nunca cheguei num médico que ele me recebesse com um abraço. Nossa, doutora, onde é que você atende? Me diga, que eu vou me consultar com você. Muito bom. Eu sempre adorei abraçar. Gosto muito de contato, eu acho isso muito importante. Aliás, eu assisti, isso até é engraçado, eu fui convidada a dar palestra naquele congresso do Wallace Lima em São Paulo, depois fui também em Brasília e em Recife, mas em São Paulo eu encontrei, eu não sei, ele é daí do Nordeste, um psiquiatra, e ele também era palestrante, e foi muito interessante, porque ele começou a palestra dele dizendo assim, pois é, eu fui fazer um doutorado de psiquiatria na França, e lá a coisa mais moderna que tinha na época era a terapia do abraço. Nossa, que legal. Engraçado, porque isso é algo que eu adoro, né? E ele disse assim, pois é, eu abraço todo mundo aqui no Nordeste, ele é daí, de perto de você, e cheguei lá, viajei até lá, paguei em euro, fui fazer um doutorado para aprender. Para aprender algo que eu já fazia, né? Que eu já era mestre nisso. Mais ou menos isso. Mas, então, essas situações, né, a gente vai criando, conforme a gente vai tendo experiência, a gente vai criando o nosso jeito, né, que eu, cada um tem o seu jeito, mas o fato de você ter uma proposta própria sua não habilita você a fazer qualquer coisa. Você tem que ter um roteiro, você tem que ter uma ética profissional, e você tem que estar lá disposto para o outro naquele momento. Aí sim, limpa a sua mente, permite fazer essa empatia, né, que é o Rapport, a gente precisa estar junto com o paciente desta forma. Nós vamos ter várias formas de ensinar isso, a nossa proposta de uma formação dentro da área terapêutica é para que realmente a gente pode ampliar a mente dos terapeutas para fazer com que tenham muito mais sucesso profissional. Mas o sucesso profissional, gente, passa por a gente ter uma boa avaliação, ter tudo isso que nós estamos falando, ter um conhecimento e ter como resolver o problema. Então, a resolutividade continua sendo o nosso propósito final. Nós temos que ajudar as pessoas, não é isso? E só lembrando, doutora, que o nosso objetivo maior não é você, tipo, tudo bem, é interessante você escutar, mas você precisa ter ferramentas poderosas que resolvam a questão. Ah, Cleiton, fui ali, fiz 100 yes, dei um grito, melhorei temporariamente, só que eu cheguei em casa e estou ainda pior. Então, o fato é você encontrar a origem e com ferramentas poderosas como a FT, a hipnose, você vai ali e vai resolver aquela questão, você vai liberar aquela carga emocional da vida daquela pessoa. Por isso que essa triagem, essa pré-terapia, pré-avaliação, ela é fundamental, tá ok? Perguntaram aqui, quando a gente pergunta, o cliente diz, eu não sei, daí eu pergunto se você soubesse. É uma boa, né, E se você soubesse? Essa pergunta é muito usada no coach. Por quê? Porque nós somos seres, às vezes, que nos protegemos com a razão. Então, geralmente, quando você pergunta, ele quer proteger a emoção dele. É óbvio, o subconsciente quer proteger aquela emoção. Tem que ser forte? Eu não sei. E se você soubesse? Aí você ultrapassa essa barreira. Inclusive, a pergunta, né, doutora? A pergunta é um grande artifício para acesso ao subconsciente. Existe uma técnica que eu aprendi há um tempo atrás chamada afirmações. Não é afirmações, é afirmações. É uma técnica na qual você você engana o subconsciente. Por exemplo, quando você fala ah, eu queria ser próspero, eu quero ser próspero. Você está dizendo ao subconsciente que você é o quê? É uma pessoa escassa, é uma pessoa pobre. Ah, eu quero ter saúde. Você está dizendo ao subconsciente que você é uma pessoa não saudável, doente. É o chamado a lei do efeito contrário. Na formação, eu faço uma pergunta para o meu subconsciente. Por exemplo, como eu me sentiria, né, vamos lá, deixa eu só trazer aqui a pergunta do jeito que ela é. Tipo assim, você pode fazer uma pergunta para você no afirmativo. Nossa, como eu me sinto tão bem nessa manhã de sexta-feira, como eu me sinto tão bem ao acordar então você faz a pergunta, não dá margem para o não. Então muitas pessoas às vezes inconscientemente elas vão começar a te burlar, te enganar e você com a pergunta você foca onde? No sentimento. É sempre importante lembrar que o sentimento é o acesso mais rápido para o subconsciente. Então, tudo bem, escuta a pessoa, tenha essa empatia, esse rapor, mas vê o que ela sente. O que é que você sente me contando isso? Eu costumo, geralmente, quando a pessoa chega muito agitada no meu consultório e eu vejo que ela está tão carregada, já começa com a FT. Ela, não, não sei, eu não sei, eu não sei, tudo bem, não precisa saber, mas o que é que você sente? Nossa, eu estou com um buraco no peito. Ok, vamos lá começar então, mesmo que eu sinta um buraco no peito e aí ela já começa a seguir manchar, chorar, aí daqui a pouco quando eu volto a conversar com ela, ela já está em outro estado, ela já fala, já entende melhor, porque a emoção ela te dá um foco restrito, né? E quando você tira o emocional, ela, você expande exatamente a tua visão sobre o problema. Muito bom, né? É muito importante lembrar que o nosso subconsciente também, ele esconde lembranças de traumas emocionais e às vezes e às vezes a pessoa está numa situação que pode lembrar um trauma anterior e ela não se dá conta que é isso. A gente não é obrigado a saber e nem tem que puxar isso da pessoa. O que nós precisamos enquanto avaliadores de uma situação é permitir que essa pessoa se libere em termos de contar aquilo que para ela é importante, mas nós temos que ficar sempre de olho naquilo que realmente está acontecendo. Então, essa possibilidade de mente aberta é fundamental e não é numa única consulta e numa única vez, às vezes a gente leva muito tempo para descobrir alguma coisa junto com o paciente. Então, o importante é ter esses roteiros, ter as nossas métricas, isso é muito importante. Por exemplo, não vamos aceitar que a pessoa diga, ah, então, eu comecei algum tempo atrás, por exemplo, o problema do Cleido, comecei um tempo atrás a ter dor no estômago, ah, mas é que a minha família toda tem problemas, eu comecei algum tempo atrás, isso não é suficiente, porque o que realmente nós precisamos saber naquele momento para ajudar? Quando que isso começou? foi um tempo atrás, tenta lembrar o que aconteceu nessa época, porque o quando, o como, o que você estava fazendo quando isso aconteceu, onde você estava, com quem você estava, às vezes palavras simples, perguntas simples, te colocam na situação, e aí você consegue ver que isso realmente é um problema ligado a uma situação no trabalho, ou ligado a uma situação de perda, é muito comum as pessoas terem problemas com perdas, e elas abortam isso, é como se botasse a mão em cima de uma panela de pressão e segurasse para ela não explodir, é muito comum, eu, nossa, centenas e centenas de vezes, eu consegui entender uma doença, por exemplo, uma doença crônica, degenerativa, autoimune, o aparecimento de doença autoimune, por exemplo, crônica, degenerativa, uma artrítica, uma tode, um lúpus, eu consegui entender quando a pessoa conseguiu me contar o que aconteceu quando ela começou a ter isso, e geralmente são perdas, por exemplo, morreu alguém da família que ela gostava, que essa pessoa gostava muito, bom, não vamos longe, né, gente, é só para vocês pararem um pouquinho e pensarem, conversem com mulheres com câncer de mama, sempre elas têm uma história para contar de relacionamento, ou com marido ou com filhos, sempre, eventualmente com a mãe ou com o pai, mas a maioria é marido e filho, começa a conversar com essas mulheres ou um filho morreu ou o filho parou de dar atenção a ela, sei lá, para outro estado, outro país, sei lá o quê, ou o marido deixou dela ou o marido traiu, sempre vocês vão ter um trauma emocional ligado a relacionamento, é impressionante, é só conversar, mas a pessoa não se dá conta disso, ela não se dá conta disso, e sim, porque é uma questão de frustração, de impotência, porque o câncer está muito ligado à impotência também, eu não sou capaz de lidar com isso, entendeu? e fazer uma história de longas aulas, a gente está aqui dando só uma pitadinha para lembrar que a gente precisa estar de olho nisso, né? É só dizer, doutora Oslojina, também, que esses padrões são muito comuns quando você começa a atender, você vai observar vários padrões, aí você vai perguntar assim, eu me perguntava, como é que ela não percebe isso, gente? Quem está envolvido nas suas emoções fica cego para várias questões, são os pontos cegos, é igual, como eu falo, quando você está com óculos aqui na cabeça, está procurando óculos, meu Deus, cadê meu óculos, aí tem que ter uma pessoa de fora para falar, ei fulano, o óculos está na tua cabeça, então, a pessoa que está sofrendo, ela fica cega para várias questões, por isso que tem que ter um olhar de fora. Olha só, só esse comentário que eu queria fazer um comentário em cima, o Sandro colocou, uma pessoa chegou até a minha, ela foi vítima de um relacionamento abusivo, vibrava o medo, dependência, afetiva, tristeza, entendi que sua vibração em recto estava nível 100 para baixo, fiz o que eu pude. Então, Sandro, imagina você ter acesso às melhores práticas terapêuticas para já ali atuar e já amenizar o problema. Eu tive uma aluna que é lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, ela falou que ela estava desembarcando no Rio de Janeiro aguardando o Uber, e ela viu um senhor do lado, doutora Rosângela, que ela estava fumando, fumou ali os três cigarros em pouco tempo, e ela percebeu, nossa, esse senhor está muito ansioso. E ela lembrou da aula de FT, foi que ela foi, ela pediu licença, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal, eu estou percebendo que você deve estar um pouco ansioso, ela diz, eu não estou ansioso, estou com problema, a minha esposa estava, ela dizendo que a esposa dele estava no hospital, ele estava preocupado, aí ela falou assim, olha, eu tenho uma técnica que é bem estranha e bem interessante, que pode amenizar isso aí, e você vai ter uma calma. O senhor quer experimentar? Ele, com certeza, e aí ele, no aeroporto, ela foi fazendo a FT e ele foi fazendo, depois esse senhor agradeceu tanto a ela, porque ele teve, de fato, uma tranquilidade naquele momento. Então, gente, muitas vezes, ter uma possibilidade terapêutica em mãos é muito bom, é muito bom, tá? Perguntaram sobre as formações, a técnica, a pergunta é a seguinte, por exemplo, olha só, a pergunta que você faz para o seu subconsciente, por que me sinto tão próspero? Não existe possibilidade do não. Ou então, por que sou tão saudável? É interessante, gente, porque você não abre nenhuma possibilidade, ou seja, você já está afirmando que é saudável e vai buscar agora um motivo. Ah, eu sou saudável porque, de fato, você vai encontrar a resposta. Muito interessante, né? Então, é muito pouco tempo, doutora Rosângela, é muito pouco tempo, mas a imersão está chegando, né? A imersão já são mais horas, o teu, uma, a pessoa vai sair realmente com conteúdo maior, vai ser muito legal. Eu quero saber se todos que estão aí já estão inscritos na nossa imersão. Bacana, gente, lembrando que o link é esse aqui, tá? Se inscrevam, já temos aí bastante pessoas, se não me engano, só aqui nos grupos do WhatsApp, a gente está no quinto grupo já, então, 200, ou se estão chegando a quase mil pessoas, né? No grupo, fora o que está fora, nós já temos aí uns 3 mil pessoas inscritas para a imersão, então, gente, aproveitem. Domingo, né? 20 e 30, nós vamos iniciar essa semana incrível para fechar o ano com chave de ouro, vamos falar mais profundamente sobre a maior profissão nos próximos meses, que é a profissão de terapeuta, tá bom? Eu queria, doutora Osangela, lembrar que foi postada hoje a foto oficial da imersão e vamos ter sorteios ao longo da imersão, tá? Nós vamos sortear, eu vou sortear dois livros, a doutora vai sortear dois livros, tá? Daí ela vai ser quatro sorteios. Cleito, como participar? Você vai fazer o seguinte, você vai, assim que terminar a live, você já vai lá no Instagram, no meu Instagram, e no da doutora Rosângela, e você vai comentar aqui nessa foto, imersão, profissão terapeuta, foto oficial, você vai marcar três amigos, tá? Você vai comentar marcando três pessoas e na aula três da imersão e na aula cinco, nós vamos sortear dois livros na terça e dois livros na quinta-feira, tá? Então, terminou a live, vai lá no Instagram da doutora Rosângela, que tá aí embaixo o nome dela, e vai lá no meu Instagram, Leiton Oves Físico, e você vai concorrer e marcar uma pessoa, marcar alguém que você acredita que pode se beneficiar com essas informações. Se você acredita, se até aqui fez sentido, né doutora, dez lives, se você tá aqui com a gente porque você acredita nesse projeto. Faz o seguinte, compartilha com mais pessoas, transborda na vida de outras pessoas. vamos ampliar o máximo possível a possibilidade, né, de nós conseguirmos ser mais felizes porque nós vamos poder fazer o nosso propósito de vida e ao mesmo tempo, nós que eu falo é vocês todos junto conosco, e ao mesmo tempo fazer a nossa corrente do bem. Eu venho trabalhando na corrente do bem há muito tempo, Cleiton, e eu tenho certeza que muita gente que tá aqui já está na minha corrente do bem, né? Eu digo que a corrente do bem é a melhor coisa que existe porque o universo ele é maravilhoso e ele retribui a tudo que a gente faz de bem, né?